O dia, dia do pastor, que presente dá ao nosso pastor, na verdade eu queria que a gente pensasse com outro nome que é muito comum a gente usar pra presente, quando a gente compra algo pra alguém, algo simples, que a gente nem quer chamar de presente, a gente chama de lembrança, uma lembrancinha, e aí eu queria que hoje a gente pensasse sobre algumas lembranças. Que Paulo entregou ao pastor Timóteo, lá no segundo livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, interessante a gente pensar sobre esse termo lembrança, que é a clara referência de que a gente lembra dessa pessoa, de que essa pessoa tá na nossa mente, de que essa pessoa nos acompanha, ainda que seja só em lembrança. E nós entregamos o presentinho, muitas vezes, como a representação da lembrança viva dessa pessoa na nossa mente. E assim o apóstolo Paulo escreve também a Timóteo, em segundo Timóteo, capítulo 1, nos versos 1 ao 12, dizendo pra Timóteo, Timóteo, tem uma lembrança pra você. Você está nas minhas lembranças, e aí Paulo diz, a partir do verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Lembrança de Paulo a Timóteo. E que lembranças nós podemos extrair como igreja? Que nós podemos entregar aos nossos pastores como lembrança nesse dia do pastor e não só nesse dia. Paulo começa falando no versículo 3 a respeito de uma lembrança que precisa andar constantemente conosco. Quando a gente pensa sobre que lembrança entregar aos nossos pastores. Nossas orações. Você tem lembrado do seu pastor nas suas orações? Pastor Mike Draves, quando esteve aqui conosco, falou que a oração é o nosso ministério. Quando ele esteve falando especificamente com a liderança da igreja, ele aprofundou isso falando a respeito da profundidade e da necessidade de oração. Nós todos nós sabemos que é importante para um pastor ter uma vida de oração. Mas não só isso. A igreja precisa apresentar o seu pastor em oração. O nosso ministério é oração, mas não só a nossa oração. Não só a oração deles como pastores. A oração da igreja também. A forma como a igreja se lembra dos seus pastores em oração. Apresentando a sua vida. Apresentando os seus problemas. Apresentando a sua família. Apresentando os desafios ministeriais. Os desafios missionários. São tantos desafios e são tantos motivos que nós temos para orar pelos nossos pastores. E será que essa tem sido uma lembrança que nós temos dado aos nossos pastores? Ele diz, lembro de você constantemente. Noite e dia. Em minhas orações. As necessidades do ministério. Dependem. Dependem. Da ação poderosa de Deus. E ela acontecerá quando nós nos prostrarmos. Quando nós nos apresentarmos e apresentarmos os nossos pastores. Em oração para que Deus. Aquele que é o Senhor da obra. Aquele que dá a iluminação. Aquele que direciona o caminho. Que o pastor traçará para que a igreja caminhe. No conhecimento da palavra do Senhor. Ele precisa disso. E ele precisa disso vir do próprio Deus. E só a oração toca. O eterno. Só a oração toca. Aquilo que é intangível. Aquilo que é invisível. Essa ação poderosa. Espiritual de Deus. Então, lembre-se do seu pastor nas suas orações. Lembre-se do seu pastor nas suas orações. Diariamente. Constantemente. Que nós nos lembremos como igreja. E apresentemos como lembrança aos nossos pastores. As nossas orações a Deus. E apresentemos eles diante de Deus. No verso 4. Paulo ainda diz. Lembro-me das suas lágrimas. E desejo muito vê-lo. A gente precisa lembrar que os nossos pastores têm problemas. Que eles têm dificuldades. Que eles ainda são homens. Que eles também têm momentos de angústia. Momentos de dor. Momentos de lágrimas. E essa música que a Aniele cantou. Fala muito a respeito do ministério pastoral. Que como às vezes ele é um ministério solitário. E ele não precisa ser assim. Pastor pode ter amigo. Você pode ser amigo do seu pastor. Você sabia disso? Você pode abraçar o seu pastor. Você pode perguntar como é que o seu pastor está. Você pode dizer para ele que você orou por ele. Você pode ouvir as lágrimas e as lamúrias do seu pastor também. Porque ele é gente quase como a gente. É gente que tem problema. É gente que tem dificuldade. Que precisa ser lembrado. Assim como Paulo lembrou de Timóteo. Das aflições e das lágrimas. Pastor também adoece. Pastor também tem problemas no lar. A família do pastor também adoece. E nós precisamos apresentá-los diante de Deus em oração. E lembrar disso. Quantas vezes a gente passa a vida inteira dentro da igreja. E a gente nunca perguntou um dia só. Pastor como é que você está hoje? Como é que foi sua semana? Como é que estão os desafios? Está precisando de alguma coisa? Nós precisamos nos apresentar disponíveis. Diante dos sofrimentos que o pastor passa. Como homens que são. Como líderes da igreja. Eles precisam desse suporte. Que a palavra de Deus diz. Para que o corpo viva. Suportai-vos uns aos outros. Pois é. O pastor também precisa desse suporte. O pastor também precisa de gente para andar junto. O pastor também precisa do ombro amigo. E nós precisamos andar como amigos dos nossos pastores. Assim como Paulo era amigo de Timóteo. Nas suas lágrimas e nos seus sofrimentos. E quantos sofrimentos são? Talvez por isso poucas pessoas queiram ser pastores. Tem alguém aí que quer ser pastor? É só o Lucas, né? Paulo fala no texto que nós lemos a respeito de lágrimas no verso 4. No verso 6 ele vai falar. Não desiste. Mantém viva a chama. Mantém viva a esperança. Mantém viva esse ministério. Não desiste. No verso 8 ele vai falar a respeito de vergonha. No verso 12 ele vai falar a respeito de sofrimentos. E quantos sofrimentos são? Incompreensões. Calúnias. Mentiras. Descasos. Quanta coisa pastor vive. Mas nós precisamos aprender a cuidar dos nossos pastores. Nos momentos de sofrimento. Nos momentos de dor. Graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que tem testemunhado o amor para com os seus pastores ao longo da história. E eu trago para essa igreja um testemunho dessa semana. Quentinho. Um colega de seminário esteve com o pastor José Nildo. Que foi pastor dessa igreja. E ele estava conversando com esse irmão. Que passou um tempo acompanhando o André. E esse irmão me procurou no seminário e disse. Ó, leva esse testemunho para a igreja. Os pastores da igreja onde o pastor José Nildo hoje está. Chegaram para esse irmão e disseram. Eu não conheço ninguém que está aqui. O povo que está vindo para o velório aqui. Do André. Não é dessa igreja. Esse povo todo que está vindo aqui. É da primeira igreja. Ou foi da primeira igreja. Da época que ele foi pastor lá. Então a forma. E aí o pastor José Nildo falou isso para esse irmão. Eu estou me sentindo amado. Cuidado. Pastores precisam ser cuidados. E nós precisamos fortalecer isso como igreja. Na cultura da nossa igreja. Na vivência da nossa igreja. No dia a dia da nossa igreja. Em se importar com os nossos pastores. E em saber dos seus problemas e das dificuldades que ele tem passado. Algumas coisas eles não vão querer abrir. Claro. Algumas coisas eles não podem abrir. Claro. Mas com certeza algumas coisas ele vai compartilhar com você. Se você o procurar e perguntar. Está tudo bem pastor? Eles são muito procurados. Para os problemas. E quantos problemas se avolumam. Quantos sofrimentos se avolumam. Quantas coisas eles precisam resolver. Provavelmente você deve lembrar de algumas vezes o pastor Juvan. Dizer aqui que algumas segundas-feiras ele já pensou em desistir. E não foram poucas. É sobre isso que Paulo fala a Timóteo. No verso 6. Não desiste. Segura firme. Problemas. Pastores têm problemas. E nós precisamos andar lado a lado com ele. Mas Paulo traz ainda a Timóteo uma outra lembrança no verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida. Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Sabe um outro presente. Uma outra lembrança que a gente entrega para os nossos pastores. É quando a gente cuida da nossa casa. Quando a gente ensina a nossa casa a palavra de Deus. Assim como Lóide e Eunice cuidaram de Timóteo. O pastoreio começa em casa. O ensino da palavra de Deus começa em casa. E você não sabe o quanto você alivia o seu pastor. Doutrinando a sua casa. O seu lar. A sua família. Ajudando ele no pastoreio do seu lar. Doutrinando da palavra de Deus no seu lar. Isso vai evitar tanto problema para o nosso pastor. Isso vai ser um presente maravilhoso. Que você vai poder dar para o seu pastor. E aí quando a gente fala e pensa a respeito de vocação. A vocação precisa começar dentro de casa. E foi assim com Timóteo. Ele foi ensinado. Ele foi orientado dentro de casa. Ele foi instruído na palavra de Deus. E foi construído um pastor dentro de casa. Essa também é uma lembrança que nós podemos dar ao nosso pastor. O ensino da palavra de Deus dentro das nossas casas. E no verso 6. Paulo vai dizer. Por essa razão. Torno a lembrar-lhe. Mantenha viva. A chama do dom de Deus. Que está em você. Mediante a imposição das minhas mãos. Quantas vezes você tem lembrado. O seu pastor. Da importância do dom que ele recebeu. E aí aqui eu não estou falando de bajulação pastoral. Não estou falando que você tem que elogiar toda pregação do seu pastor. Não estou falando que na hora que ele sair do público. Você tem que dar um tapinha nas costas deles. E dizer parabéns pela sua pregação. Não. Estou dizendo isso não. Eu estou falando de compartilhar com ele. A importância que ele tem na sua vida. Sabe aquela palavra que mexeu com você. Que tocou o seu coração. Que Deus colocou direcionado para você. Compartilha com ele. Como Deus o usou de forma poderosa para abençoar a sua vida. Isso ajuda a fortalecer naquelas segundas-feiras. Que ele está pensando em desistir. Isso ajuda ele a lembrar. Da importância do dom que ele recebeu. E do ministério que Deus colocou nas mãos dele. Isso ajuda ele a lembrar. Que o que ele está fazendo não é em vão. Eles sabem disso. Eles têm certeza disso. Mas o pastor Timóteo. Foi lembrado por Paulo. Não custa nada uma lembrancinha. Não custa nada lembrá-lo disso. Ele não foi ser pastor. Porque ele não deu certo em mais nada na vida. Provavelmente eles seriam homens de sucesso em outras carreiras. Se eles assim tivessem escolhido ser. Mas eles entendem. Assim como Paulo entendia. E discorreu nos versos 8 ao verso 11. A maravilha que era ter recebido esse ministério do próprio Deus. A importância que é conduzir as pessoas a Deus. A eternidade. A uma vida eterna. Nada no mundo tem tamanho poder. Nenhuma outra função no mundo é tão nobre. Paulo deixa isso muito claro no texto que a gente leu. Ele sabia disso. Ele sabia que Timóteo sabia disso. Mas ainda assim ele lembrou Timóteo. Da importância do dom que ele recebeu do Senhor. Dessa nobre e preciosa função que é compartilhar o Evangelho. A solução da humanidade. A solução da humanidade não é o direito, a medicina, a administração ou a contabilidade que eu acho que é muito boa. É o Evangelho de Cristo, Jesus. Ele é a solução para o homem. Ele é a solução para o mundo. Ele é a solução para restaurar o miserável pecador. E essa nobre função foi dada a esses homens. Não custa nada uma lembrança. Uma lembrança em um momento em que ele pode estar se perguntando o que eu estou fazendo. Às vezes se avoluma tanto problema. Acontece tanto problema na igreja. Às vezes acontece tanto problema ao mesmo tempo. Tinha um professor meu que dizia que desgraça nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada. Vem um monte de coisas junto. E algumas vezes é tanto problema, tanta dificuldade. Às vezes tantos irmãos com uma compreensão errada ou com uma vivência errada da palavra de Deus. Que às vezes o pastor para e se pergunta. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Que ministério eu tenho? Que importância eu estou tendo na vida da igreja? Será que eu realmente estou exercendo o ministério como eu deveria? E às vezes uma palavra sua pode trazer a lembrança. Aquilo que ele está fazendo. Sabe que está fazendo. Mas às vezes diante de tantos problemas, pode ficar esquecido. Quatro simples lembranças. Lembrar deles nas suas orações. Lembrar que eles têm problema. Lembrar de doutrinar a sua família. E lembrar da preciosidade do dom que ele recebeu. Para você, que diferença ele fez na sua vida. São as quatro lembranças que eu queria deixar com esses nobres pastores. Lembre-se do seu pastor nas suas orações diariamente, constantemente. Amém. 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 Amém.